Excelentíssimos membros da mesa, demais autoridades, colegas de telecomunicações, senhoras e senhores. Agradeço aos meus companheiros da diretoria, na pessoa do presidente Ushua, por esta ímpar oportunidade a mim confiada. Nós, seres humanos, voltados para o afã do nosso dia a dia, às vezes esquecemos de praticar uma das mais nobres habilidades da emoção, é o ato do reconhecimento. Nós compreendemos que a senhora vê uma mota, já está acostumada a essas ocasiões, onde se ressalta o brilhantismo, o dinamismo e a brasilidade de um dos grandes líderes das nossas telecomunicações, que foi o ministro Sérgio Mota. Pessoalmente acompanhamos toda essa evolução das telecomunicações, não só com os olhos empresariais, mas acima de tudo, como cidadão. É impossível pensarmos hoje em telecomunicações sem considerarmos duas fases distintas, antes e depois de Sérgio Mota. Se existe um consenso é de que a internet, se ela palpita, se foram desenvolvidas sofisticadas aplicações de teleeducação e telemedicina, e as pessoas mais humildes têm acesso não só aos telefones convencionais e aos celulares, isso se deve muito ao ex-ministro das comunicações, Sérgio Mota. Com seu jeito, avalaçador, começou a traçar um novo perfil para as comunicações do país cujo modelo desejava revolucionar. Para ilustrar esse cenário, em 1972 havia no nosso país somente 2 milhões de linhas instaladas. Em 94, nós tínhamos apenas 8 telefones para cada 100 habitantes, quando deveríamos ter no mínimo 25. A telefonia celular chegou, no início dos anos 90, a um custo exorbitante, que às vezes a gente se esquece, de 22 mil dólares a habilitação. Como podemos perceber, o país estava carente de telecomunicações e o modelo estatal que tinha cumprido tão brilhantemente seu papel, não conseguia mais responder às necessidades da sociedade. E era exatamente a derrubada desta barreira que Sérgio Mota tomou como desafio. Em maio de 95, sua primeira grande vitória, na Câmara dos Deputados, o monopólio estatal das telecomunicações estaria terminado. Assim começava efetivamente a revolução. Em janeiro de 97, os editais de banda B de telefonia móvel celular. Naquele mesmo ano, foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, que entre outras definições criou o órgão regulador do setor, a Anatel, cujo conselho diretor é tão competentemente dirigida pelo doutor Renato Guerreiro. Estava se formando uma nova era das telecomunicações no Brasil. Infelizmente, o destino privou Sérgio Mota de ver os frutos do seu trabalho, de ver os resultados que até ele provavelmente surpreenderiam. Há pouco mais de três anos, era comum lermos nos jornais declarações do então ministro que a licitação da telefonia celular não era mais do que a venda do vento. E cá entre nós, não foi nada barato. Poucos conseguiam vislumbrar a real dimensão da sua afirmação. O quadro mudou com tal agilidade e eficiência que nem o próprio ministro, mentor de todo o processo, seria capaz de acreditar na rapidez com a qual uma das suas previsões se concretizariam, de que o telefone celular, por exemplo, seria equipamento tão banal que poderia ser comprado em postos de gasolina. A democratização do serviço celular permite adquirir os cartões pré-pagos não só nos postos de gasolina, mas nas bancas de revistas, lojas e supermercados. Hoje é possível, praticamente de graça e sem as infindáveis filas de espera, adquirir também um telefone convencional e não mais pelos 1.200 dólares de então. O telefone deixou de ser um artigo de luxo e passou a ser um instrumento prestador de serviços e que está facilitando a vida de milhões de pessoas, ajudando a diminuir a diferença entre ricos e pobres. A cada dia, o transporte não só da voz, mas também de dados e todos os demais meios via internet, fica mais acessível a parcelas mais amplas da população, democratizando o serviço, gerando capacitação tecnológica e, principalmente, criando milhares de empregos. Acabou o monopólio das tarifas e a concorrência força a redução de preços, a melhoria da qualidade e estimula benefícios, promoções e novos serviços aos usuários, valorizando assim a cidadania. E não é à toa que o ex-ministro era carinhosamente chamado de Serjão. O apelido não só derivou da sua estatura, mas de suas qualidades como homem. Também chamado de trator, tinha uma capacidade de organizar, liderar e executar grandes ações como poucos. O Serjão parecia ser uma pessoa diferente, com a aura iluminada, direcionada e privilegiada para vislumbrar o caminho certo. Vendo e vivendo o tal cenário das telecomunicações no Brasil, entendemos perfeitamente a legitimidade desta homenagem da nossa Telebrasil a Sérgio Mota. O primeiro título benemérito da Associação Brasileira de Telecomunicações, com um quarto de século de existência, de atividade, infelizmente será póstumo. Porque bem a seu estilo, Serjão mais uma vez nos atropelou. Mas por tudo o que foi dito, temos a convicção de que esta homenagem está sendo dirigida à pessoa certa. É com muita honra e reconhecimento que entregamos este inédito título de sócio benemérito da Telebrasil, a senhora Vilma Mota, incansável companheira de toda a trajetória e do esforço daquele que emprestou o seu espírito público e foi além. sacrificou até a sua saúde para transformar as telecomunicações no Brasil e dar um sentido concreto à palavra modernidade. Por favor, sua presença, dona Vilma. Aplausos. 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 Sinto que existem compromissos a serem cumpridos pelo vice-governador e, em nome dele, eu cumprimento a todos, ao grande anfitrião desta jornada, desse painel, doutor Uchoa e aos senhores e senhoras presentes. Os senhores se imaginam que é profundamente emocionada que me encontro aqui nesta manhã e quero fazer um agradecimento a esse honroso convite de estar presente na abertura do quadragésimo painel da Telebrasil, onde tenho certeza que serão tratadas questões de fundamental importância nas telecomunicações e, principalmente, desta homenagem prestada ao meu companheiro Sérgio Mota na entrega do título de menemérito da Associação Brasileira de Telecomunicações. Tenho dito sempre, senhores e senhoras, que sou somente representante na ausência daquele que foi o responsável no Brasil por construir um projeto de modernidade das telecomunicações. A emoção é enorme porque, das inúmeras homenagens a que estive presente, esta remete-me a muitas lembranças que tocam profundamente meu coração, porque Sérgio predizia o futuro sonhando, olhando este mar nordestino em toda sua infinititude, daqui mesmo de Cabo de Santo Agostinho, nas inúmeras vezes em que nos trouxe a mim, nossas filhas e tantos amigos como apaixonado que era pelo nordeste, apaixonado por Pernambuco. Sugeria também que aqui deveríamos construir uma casa, porque assim poderíamos dar continuidade àquela paz que havíamos por tantos anos cultivados em nossa Porto de Galinhas, desde quando na década dos anos 70 havíamos chegado àquele ainda pequeno vilarejo de pescadores. Por isso digo aos senhores e senhoras que a história de vida que construí com meu companheiro foi e continua sendo meu privilégio, na qual me alimento diante dessa imensa perda. Se a nação sente tanta perda do Sérgio Mota, imaginei a mim que com ele convivi durante 35 anos. e ao ter compartilhado ensinamentos que ajudaram minha família a construir em seus corações o amor por este país e compreender suas dimensões e profundas desigualdades sociais. Com o Sérgio descobrimos que navegar na rudimentar jangada do Pinto, o amigo pescador, era tão maravilhoso como surfar nas ondas do mar de Porto de Galinhas e nas ondas de algo que se chamava internet. Hoje, aqui neste maravilhoso resort, todos são navegadores responsáveis na construção de convergências na trilha da internet. Mas de tudo isso, acrescendo algo mais que me faz acertar e me fez aceitar esse honroso convite. Minha presença enquanto mulher que luta pelo gênero. Nesta matéria, Sérgio foi meu grande colaborador pelo respeito que sempre teve pela luta das mulheres. Não poderia ser diferente, pois ele viveu uma casa cercada por quatro mulheres. Uma que escolheu para compartilhar sua vida. E Fernanda, Juliana e Renata, que ajudou a gerar. Vejo que o segundo painel feminino vai tratar da questão mulher e organização do programa Alfabetização Solidária e do movimento inteligente. Desejo a todas sucesso em suas atividades. Como disse o ministro Pimenta da Veiga, no 39º painel de Telebrasil, em Santa Catarina, o Brasil depende de nós. Estou consciente da importância de nossa missão e estou disposto a cumprir a minha parte. Ministro, depende de nós, homens e mulheres. Fico feliz com essas palavras, porque sinto que as derradeiras palavras de meu companheiro foram deixadas para cada um de nós. E que será no compromisso e na somatória da força de homens e mulheres que tornará este país mais justo socialmente, para não mais sentirmos envergonhados perante muitos povos de nossos indicadores sociais. que todos colaborem na democratização das comunicações no Brasil, beneficiando o povo, o usuário, como você, me permita, você, guerreiro, como grande companheiro de jornada de Sérgio Mota, que você e que todos pensem e dirijam suas ações ao usuário como meta fundamental. Aqui eu ouvi falando sobre a questão, naquele momento de pane, sobre a contribuição social. E eu digo aos senhores que somente nós teremos um país mais justo se cada um, como parceiros, contribuirem para que se construa em cada uma de nossas crianças, em cada uma de nossos jovens, o sentido de cidadania. Porque a cidadania se constrói internamente. E com isso, se poderá ter uma ação mais justa e democrática neste país. Muito obrigada. 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 Obrigada.